Então, qual a importância da psicomotricidade? Ela contribui de maneira expressiva para a formação de estruturação do esquema corporal e o objetivo principal é incentivar a prática do movimento, né? Tem muitas pessoas que são travadas, né? Quando você fala assim, ah, vamos fazer uma dinâmica, nossa, tem gente que odeia dinâmica. Odeia por quê? Porque é travada nos seus movimentos, odeia se expor para o outro, né? Odeia por isso. Então, a psicomotricidade ajuda muito nesse sentido, tá? Então, por meio dessas atividades aí, as pessoas, além de se divertirem, né? Porque é divertido, criam, interpretam, né? Se relacionam com o mundo em torno, o mundo que ela está vivendo, tá? Então, por isso, cada vez mais se recomendam, né? O quê? Os jogos, as brincadeiras, que ocupe um lugar de destaque na vida e lá desde a infância. Então, porque você é adulto, você não vai ter esse momento, precisa ter esse momento de lazer, de brincar, né? E é importante, faz parte, tá? Então, nada mais é o que a psicomotricidade? É o relacionar com o meio de ação, tá? Com o meio de tomada de consciência que vai unir o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua natureza ao ser sociedade. Então, é uma união, né? O ser corpo, o ser mente, o ser espírito, o ser natureza, o ser sociedade. Nós somos vários indivíduos dentro de um só e nós precisamos ter essa consciência e a psicomotricidade traz essa consciência pra nós, tá? Outra coisa, ela é associada à afetividade, né? A personalidade. Por que que o indivíduo utiliza do seu corpo para demonstrar o que sente, né? E tem um autor, o Victor da Fonseca, né? Que ele comenta o quê? Que a psicomotricidade é atualmente concebida como uma integração superior da motricidade. É um produto de uma relação, né? Inteligível entre a pessoa e o meio. Então, é uma valorização, sim, da psicomotricidade, tá? Bom, já lá na educação infantil, qual a importância dela? Ela busca o quê? Ela busca experiências, né? Do seu próprio corpo, formando o conceito de organização, de esquema corporal. A gente sabe, né? Que a psicomotricidade é importantíssima lá dentro de uma EMEI, de uma CEI, né? CEI, Centro de Educação Infantil, EMEI, né? É a Educação Municipal, né? Que a gente fala aí, né? Da... Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você. Inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível! Bons estudos! Da educação infantil. Então, é muito importante trabalhar nessas instâncias a psicomotricidade. E para sanar já algumas coisas ali, para quando ela entrar nesse processo fundamental aí, ter algumas dificuldades já sanadas, mesmo lá, ok? A abordagem dessa psicomotricidade, ela vai permitir o quê? Uma compreensão da forma como a criança toma consciência do seu próprio corpo, né? das possibilidades da expressão. Então, a gente vê a própria expressão da criança quando está brincando, nos jogos, nas brincadeiras, né? E aí, por meio do seu corpo, ela se localiza no tempo, no espaço. O movimento humano, né? Construído na função do seu objetivo. A partir dessa interação, desse movimento aí, se transforma em comportamento significante, numa aprendizagem, tá bom? Então, é necessário, toda criança passe por essas etapas. Que ela não queime essas etapas. Porque é isso aí que vai dar a base para ela, para desenvolver a linguagem dela. Por isso, dá importância. E ainda, segundo o Barreto, o desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas de aprendizagem e na reeducação do tônus de postura direcional da idade, da lateralidade, do ritmo. Então, para ele, é importantíssimo esse desenvolvimento. Para ele e para nós também. A educação da criança, ela deve evidenciar a relação entre o meio, o movimento e o seu próprio corpo. É levado em consideração o quê? A idade da criança, né? A cultura corporal e os seus interesses. A educação psicomotora, para ser trabalhada, necessita do quê? O que que necessita? Utilizar as funções motoras, perceptivas, afetivas, sociomotoras. Pois só assim a criança vai explorar o meio dela. O meio que ela vive. O meio ambiente. Ela passa por essas experiências concretamente. Então, não fica só no abstrato. Porque ela precisa viver realmente para se transformar isso em uma aprendizagem. É inseparáveis ao seu desenvolvimento intelectual. E aí é capaz de tomar o quê? Consciência de si mesmo, né? Do seu corpo e do mundo que a cerca. Então, o que que nós concluímos nessa aula? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! O que que nós concluímos da psicomotricidade? Que existe uma relação, sim, entre a motricidade e a afetividade. E que não devemos considerar apenas que são exercícios estimuladores, isolados, né? Mas que tem sim aí em mente que ela é capaz, né? Na sua ação, de proporcionar o quê? Estímulos para um desenvolvimento saudável. De uma vida intelectual, emocional das pessoas. A importância da psicomotricidade, ela é apresentada quando eu busco maior compreensão na necessidade de se trabalhar o corpo à mente, né? De um modo de que a criança domine esses movimentos e vai melhorando a sua expressão corporal. A gente sabe que mesmo quando a gente chega lá, né? Que a gente chama de terceira idade, tem muitas pessoas que começam a trabalhar isso. Através de um exercício numa academia, uma caminhada, né? Exercícios. Por quê? Porque há necessidade para o corpo e mente estar ligadas. Não adianta eu trabalhar o físico e minha mente não ser estimulada. Então, há necessidade desde a primeira infância, isso estar acontecendo em todo o caminho da minha vida, né? E uma continuidade, tem que ter uma constância dessa psicomotricidade. Ela é uma estratégia, ela é uma técnica e ela é necessária em todo o processo da minha vida, ok? Então, a gente percebe, então, que a psicomotricidade, ela deve ser trabalhada dentro dos primórdios, como eu disse, tá? Da nossa existência. E Fonseca, olha aqui de volta, ele coloca o quê? Que alfabetizar a linguagem do corpo, ela só é, então, o caminhar para aprendizagens mais triviais. Que mais não são investimentos só perceptivos, motores ligados para uma coordenação de espaço temporal. Elas são correlacionadas, por quê? Melodias, ritmas de interação e resposta. Quer dizer o quê? Que tudo está ligado, né? Não existe assim, ah, vou trabalhar a psicomotricidade e um exercício não estar ligado a alguma dificuldade ou algum desenvolvimento de habilidade, tá? Então, ela está assim interligada uma coisa na outra, tá? Então, é por meio da psicomotricidade que a criança passa por experiências e desenvolve sua individualidade, sua linguagem, sua socialização, tá bom? Então, esta é a conclusão que a gente chega aí, que é por esse meio aí que tem que passar, ok? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.